De todo lado é bonito, são dois estados de espírito No meio firme não nego, navego no velho chico De todo lado é bonito, são dois estados de espírito No meio firme não nego, navego, navego no velho chico Meu arco é meu coração, que vai sem água Nas águas dessa paixão até o cais Meu arco é meu coração, que vai sem água Nas águas dessa paixão até o cais Meu arco é meu, meu chico e Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor, chumacê Cala menina Pode trazer meu amor, Petrolina Fio chumacê Meu arco é meu, meu chico e Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor, chumacê Cala menina Pode trazer meu amor, Petrolina Fio chumacê Na margem de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer em saudade Eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer em saudade Eu vou voltar Aí o outro lado do Rio Tem uma cidade Que na mesma cidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Aqui a alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Aqui a alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro Que no tempo de criança Esquisito era a caranda E o abdô do creme Mas eu estava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Não gostou do bairro Petrolina Todas as duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro Que adoro Petrolina Petrolina Juazeiro Tuazeiro ". Patreon Todas as duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, mas na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conseguiu. Jesus abençoou sua bambina, pra não morrer em saudade, eu vou botar com a Petrolina, Jesus abençoou sua bambina, pra não morrer em saudade, mas do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia, atravessava a ponte, é que alegria, chegada em Juazeiro, juazeiro da Bahia, atravessava a ponte, é que alegria, chegada em Juazeiro, juazeiro da Bahia. Hoje eu me lembro do tempo de crianças que se deram carranca E o amigo também, mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava, não gostou do vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Mas eu adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Detatta de Juazeiro e adoro Petrolina